Beleza galera, Jonathan Francisco falando, mais um vídeo aqui para o canal, se inscreve, deixa o like, ativa, nos comenta, compartilha Hoje nós vamos aprender uma música muito legal, que é a música Sobe e Desce, Grupo Molejão E o mais legal, que eu não sabia, que é uma composição de uma ultra, mega, hiper, referência para a gente do Cavaquinho Que é o grande Alceu Maia, olha que interessante, né? Harmonia fácil, são apenas 5 acordes, bem tranquilinho de tocar, beleza? Vamos nessa! Música 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 Se você ainda não se inscreveu no meu curso 2.0 na versão turma, meu velho, está esperando que é o curso mais completo do Brasil, do iniciante avançado, tá? Você vai ter o curso de Cavaquinho e também o curso de Banjo completo, além da parte de teoria, onde a gente aprende escalas, formação de acordes, campo harmônico Eu também liberei os backing tracks de percussão para você estudar, também o módulo de Cavaquinho com afinação de bandolim E o mais legal, tudo isso com acesso vitalício, não perca essa chance, curso 2.0 na versão turma, espero vocês! Galera, a harmonia é bem tranquila, são apenas 5 acordes, tá? Sol maior Música 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 Ré com a sétima Aí depois ele faz o Si menor Mi com a sétima Lá menor E Ré com a sétima Observação, que se a gente for pensar, é o quadradinho, tá? Só que tem uma hora que ele faz com o Sol e na outra ele faz com o Si menor Tá bom? Bem tranquilo, de boa A música é fácil de tocar Se você ainda não está no meu curso 2.0 na versão turma, que é o curso mais completo do Brasil Aperta o link que está na descrição do vídeo Lá você vai ter acesso ao curso de Cavaquinho do Instante ao Avançado Além do curso de Bans do Instante ao Avançado As aulas de teoria, formação de acorde, escalas, campo harmônico Liberei também o módulo de Cavaquinho com afinação de bandolim, acesso vitalício E os backing tracks de percussão, tá? Galera, vamos nessa Tô pegando uma rapidinha Tô pegando uma rapidinha